Nós temos Deus por nós, Deus não vai nos abandonar, nunca nos deixou e não vai nos deixar agora, não estamos sozinhos, eis que estou convosco, eu estarei convosco até o fim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, então o que é que nós temos que fazer? Ficar com a palavra, confia na palavra, deixa a palavra ter peso na sua vida, honre a palavra, viva a palavra, dê crédito a palavra, não dê atenção aos seus sentimentos, Deus, não tema o amanhã, não tema o futuro, o que há de comer, beber, não tema, confie em Deus, se aproxime dele, busque-o com a força da sua vida, é isso que nós temos que fazer, buscar, busque a Deus, se aproxime dele, priorize a Deus, busquem a Deus em primeiro lugar. Música 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 Música